A Operação Orla Mais Segura foi uma reivindicação dos permissionários das feiras da banana em Manaus Moderna e do mercado municipal Adolfo Lisboa, no centro de Manaus. O objetivo é combater o comércio irregular de produtos que não atendem às condições mínimas de higiene, reduzir a criminalidade e promover a revitalização daquela área da cidade. De acordo com o diretor de mercados e feiras da CEMAC, a partir dessa ação, a Prefeitura devolve a Orla da Manaus Moderna e em torno para a população para que as pessoas possam acessar o local com mais tranquilidade. A determinação do prefeito Davi Almeida e do secretário da CEMAC é que tenhamos uma Orla mais humanizada, revitalizada, entregue de volta para a cidade de Manaus. Além da Avenida Lourenço Braga, conhecida como Manaus Moderna, a operação também envolveu as ruas Barão de São Domingos, dos Barés, Leu Vegil do Coelho, na área da Praça dos Remédios e em torno das feiras Manaus Moderna e da Banana. Todas as barracas e estruturas irregulares utilizadas para a venda de produtos não autorizadas foram retiradas. A quantidade de lixo no local era visível, mas segundo o representante da CEMUSP, as equipes de limpeza vão entrar em ação e transformar as vias. Depois que tirar toda a lixa dessa beirada, vamos varrer, lavar e vamos dar uma pintada, conforme o Renato falou. A ação de retirada dos ambulantes irregulares, que começou na madrugada, foi pacífica. Além da CEMAC, CEMASC e CEMUSP, a Operação Orla Mais Segura recebeu também o apoio da Casa Militar de Manaus, por meio da Guarda Municipal, do Instituto Municipal de Planejamento Urbano, em Plurbi, Instituto Municipal de Mobilidade Urbana e MMU, Detran Amazonas e Polícias Civil e Militar. Todo o efetivo permanece na área pelos próximos dias, a fim de evitar um possível retorno. A gente não consegue, ao mesmo tempo, retirar carros, ambulantes, essas corretoras, mas com a Prefeitura e com a equipe, com esse empenho todo do município também, isso daí veio nos ajudar em termos de segurança pública. Legenda Adriana Zanotto